São José e Mandurim Pode, eu vou lá nisso Já ouviu? Mas nunca ouvi, eu já ouvi falar Gente demais, cara Viriado Vem lá Vem lá Vem lá Não para de estudar, vamos interagir É, meu negócio é música eletrônica, não precisa estudar Busca eletrônica, não precisa estudar O que você acha? O que você acha?